Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Tô de volta na quebrada, com as gata dentro do camaro, convoquei os menino presente, porque hoje a noite é filme de cinema, o bonde tá chique elegante, portão no pingente é o nome, aumenta azul alto-falante, explora essa caixa mais o som de funk, e de golpe nos karaté, e vida tá menstrué, manda os menino colar na marina, cala o gajetski também. O kit é de bala e funk, o kit nóis vai escolher, nóis abre o árvore, parece o shopping, ou tentação me lazer. Cruza aí de AD, ou era o Fustardê, pega da reserva A, ou vem ficar nos trajes, tem golinha B, tem a rinoceronte, Cruza da Lacoste, ou aquela A, B com B, o Apuloso, meu 2, ou aquela Square e Red, Porto Juliette, olha o naipe do moleque, short da Lacoste, na Ferrari ou pro Kissfield, no meu pé, vem o Hermex, o Felipe Massa me fez o convite, passeio pra Riquelo, como 10 em 10 é 20, na quebrada onde eu moro é pequenininho de fora e speed. O Citroën, C4, R1, Lamborghini, Camaro, Velocity, Hyundai, Santa Péu, minha Marro, Aquela lande houve avaliado em 100 mil, MC Joe, pego o pós-antifaro, o baile todinho. Tô de volta na quebrada, com as gata dentro do Camaro, Convoquei os menino presente, porque hoje a noite é filme de cinema, O bonde tá chique, elegante, portão no pingente é o nome, Aumenta azul alto-falante, explora essa caixa mais o som de funk, E de golpe nos karaté, e vida tá bem se troué, Manda os menino colar na marina, calo o gajete, diz que tão bem. O kit é de bala e funk, o kit nós vai escolher, Nós abre o armário, parece um shopping, ou tentação em lazer. Tô de volta na quebrada, com as gata dentro do Camaro, Convoquei os menino presente, porque hoje a noite é filme de cinema, O bonde tá chique, elegante, portão no pingente é o nome,